O programa Bolsa Atleta completou 10 anos em 2015. O maior programa de patrocínio individual de atletas do mundo tem mais de 40 mil bolsas concedidas em uma década, que ultrapassam os 600 milhões de reais. Moema, São Paulo. Desde pequeno, um menino trabalha como guardador de carros. Ganha os trocados para ajudar a mãe. Aos 6 anos, o tráfico expulsou sua família de casa. Todos foram morar nas ruas. Que futuro você acha que tem uma criança assim? Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro. Uma comunidade de gente simples, batalhadora. No meio de tanta dificuldade e luta pela vida, duas irmãs têm sonhos. Sonham em conquistar o mundo. Que chance um sonho desses tem de virar realidade? Mogi das Cruzes, São Paulo. Aos 12 anos, descobre sua distrofia muscular de cintura e passa a fazer fisioterapia. Um dia, ele resolve dar um basta na ideia de que a deficiência física é desculpa para ficar parado. Foi nesse pensamento que ele encontrou a sua maior vocação. Quais chances essa história tem de inspirar milhares de pessoas? Davi Albino veio das ruas de São Paulo para a medalha em luta greco-romana no Pan de Toronto. Lohane e Luana Vicente vieram do Morro da Chacrinha para a medalha em badminton no Pan de Toronto. Dirceu Pinto enfrentou as limitações de uma doença degenerativa muscular para a medalha na bótia nos Jogos de Londres. Três caminhos diferentes. Três histórias diferentes. E uma coisa em comum. O apoio que veio na hora certa. O Bolsa Atleta, eu acredito que é a maior inclusão social de uma pessoa que era invisível, que acabou sendo invisível hoje, graças a Deus consegui a medalha nos Jogos Pan-americanos. Com o Bolsa Atleta, a gente pode só se dedicar ao esporte. A gente não precisa se preocupar com outra coisa. Hoje eu tenho transporte para me estar levando e trazendo treinamento, um transporte adaptado. Hoje nós temos lutado para preparar outras pessoas para também chegar na Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta é o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo. Tem mais de 40 mil bolsas concedidas em 10 anos. Nesses 10 anos, os investimentos nas seis categorias ultrapassaram a marca de 600 milhões de reais. Quando você chega nessa fase de 17, 18 anos, que é a fase que você tem que trabalhar, você tem ali um dinheiro fixo todo mês para estar ajudando a sua família, é uma parte fundamental. Sem o Bolsa Atleta, eu acho que não teria como continuar, ter chego ao Pan-americano, ganhar uma medalha. O Bolsa Pódio, a mais alta categoria do Bolsa Atleta, beneficia 242 atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas, com bolsas de 5 mil a 15 mil reais. Passei por todas as fases do Bolsa Atleta, hoje eu recebo a Bolsa Maior, que é o Bolsa Pódio, que é onde está investindo nos atletas que têm potencial de estar trazendo uma medalha nas Olimpíadas de 2016. Hoje eu estou fazendo a minha vida e até o meu futuro através da Bolsa Atleta Pódio, que é um valor muito bom e que eu acredito que os atletas paralímpicos farão a sua vida nesse ciclo. É uma mudança totalmente na vida do atleta e que vai ficar para o futuro. O Bolsa Pódio é uma ação do Plano Brasil Medalhas do Governo Federal. Empresas estatais também apoiam mais 179 atletas de modalidades coletivas olímpicas e paralímpicas. Os recursos do Plano para esses 407 atletas já somam 287,3 milhões de reais. Bolsa Atleta. 10 anos apoiando o esporte. 10 anos mudando vidas. É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério do Esporte. Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto